pessoas que amamos. Exato. Eu não vou falar concretamente aqui do caso da nossa convidada, mas estamos a falar justamente dos perigos que incorremos ao sermos fiadores. O ser fiador é um risco enorme, não vou dizer que não. Ou seja, é um risco e a pessoa quando é fiador tem que sempre pensar muito bem se quer assumir esse papel. Porquê? Porque em caso do principal pagador não fazer os pagamentos, que no fundo é a pessoa que contrata, o fiador vai ser sempre chamado. Ou seja, o fiador não tem forma de dar volta à questão porque passa a ser o principal pagador. Sendo certo que... Na compra, por exemplo, de uma casa, o fiador é logo... Comunicam logo com o fiador passado uma ou duas faltas. Exatamente. Até porque, é assim, normalmente os contratos, quando são assinados, tem que se perceber se o fiador se renunciou à exclusão prévia ou não. Isso quer dizer o quê? Ou seja, que é, no fundo, ele renuncia ao benefício que é de discutir o contrato que foi feito. Ou seja, porque no fundo, discutido todo o património dos devedores, pode ser um ou dois, o fiador é sempre o primeiro a ser chamado e único, porque no fundo ele passa a ser o real pagador. Sendo certo que, ainda que no caso de uma casa, ele pode pagar o imóvel até ao fim e esse imóvel nunca vai ser dele. Porquê? Porque o banco... Não há um processo qualquer em que o fiador pode ficar com o imóvel? Não. Na minha opinião, não. E vou-lhe dizer porquê. Porque quando nós acedemos à certidão perdial, na certidão perdial, vem lá os nomes das pessoas que contrataram, não vem o nome dos fiadores, e vem o nome do banco, que no fundo é feito um crédito a favor do banco. O banco é sempre o real credor desse imóvel. O pagamento completo do imóvel. E quando o imóvel acaba de ser liquidado, o que é que a criadora faz? Envia, que é o banco, envia para os principais pagadores, que são quem contratou o mútuo, a dizer a partir deste momento que o imóvel está pago. Mesmo sem ter sido o fiador a pagar as mensalidades todas. Mesmo sem ter sido o fiador a pagar. Portanto, isso é de uma grande injustiça. É. É para quem é fiador. Por isso, é assim, nós não podemos dizer aos nossos telespectadores que as pessoas não sejam fiadores. Agora, pensem, como é óbvio, duas ou três vezes, antes de o ser, e, quizá, até procurar aconselhamento jurídico, no sentido de quando pensarem em ser fiadores, se o devem fazer ou não. Pronto. As regras são estas. Claro que colide com muita coisa, nomeadamente com o afeto que se possa ter pela pessoa a quem vamos ser fiadores. Como é óbvio, mas é um risco. O ser fiador é um risco. Sim, mas também não se pode comprar quase nada ou nada sem fiador hoje em dia. Pois não, Manuel. Infelizmente, infelizmente... Até alugar uma casa, a não ser que se tenha prova de que os rendimentos são assim realmente no mundo. Mas hoje em dia até num contrato de arrendamento é sempre pedido fiadores. Atualmente desconheço que quem quer que façam um contrato de arrendamento e que não peçam fiador. Até porquê? Porque tem que garantir o pagamento. Ou seja, se estes não me pagarem... Aliás, o fiador é que garante o pagamento, claro. Exatamente. Se não me pagar, eu tenho que ir buscar a algum lado. Não é? É isto que o senhor e o pensa. E vai buscar o fiador. Dá que pensar. Dá que pensar, dá. Aliás, nós ouvimos falar... Eu ouço falar de fiadores desde que nasci, não é? Portanto, mas cada vez mais, cada vez mais estes problemas surgem. Hoje fiquei muito admirado que são dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que se sentem enganadas justamente por terem confiado nas pessoas, não é? E não é só isso, oh Manuel. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que é o papel do fiador. Uma coisa... Hoje há pessoas, sim, nos meios mais pequenos ou nos meios menos torcidos. Uma coisa é a pessoa, alguém, chegar ao pé de nós e pedir-nos assim, que se há um filho ou até um pai ou uma mãe, és meu fiador. E a pessoa está de boa fé e é. E é complicado dizer não, um filho ou um pai. Ou seja, a pessoa está de boa fé e é. O problema é que não sabe os riscos que estão inerentes à fiança. Daí informarem-se, a necessidade de se informarem dos riscos que correm. Que correm.